Boa noite a todos. Interpreto, Juarez Machado, João Bosco Ayala, Carta de Outono. Interpreto, Juarez Machado, João Bosco Ayala, Carta de Outono A dor da tua falta e um anjo menestrel, canta em voz alta, que eu só sei dormir se for contigo. Quando o dia chegar, para ti vou guardar o meu abraço mais terno, um coração maduro e um rancho seguro. Para o rigor do inverno. Agora que a paixão da juventude se abranda pela brisa deste outono. Eu compreendo o porquê fugiu meu sono e escrevo o que não soube ou o que não pude. Se tu quiseres, ficarei contigo pelo resto da vida assim constante. Quando eu te parecer menos amante, quero ainda ser o teu melhor amigo. Quando o dia chegar, para ti vou guardar o meu abraço mais terno, um coração maduro e um rancho seguro. Para o rigor do inverno. Quando o dia chegar, para ti vou guardar o meu abraço mais terno, um coração maduro e um rancho seguro. Para o rigor do inverno. Quando o dia chegar, para ti vou guardar o meu abraço mais terno, um coração maduro e um rancho seguro. Para o rigor do inverno. Para o rigor do inverno. Para o rigor do inverno. Para o melhor do inverno. Obrigado.